E salve rapaziada, beleza, tranquilidade, como é que vocês estão galera? Tranquilos, suaves e barutos. Espero que vocês estejam muito bem, porque estamos aqui para mais um episódio da série do sonho americano galera. E vamos lá mano, que o bagulho é louco, então já estrada o dedo no like, 300 likes eu quero nesse vídeo aqui, para fortalecer a família, beleza? Galera, eu tinha falado mano, que eu ia mandar salve para as 20 pessoas que comentassem lá no post do Facebook, então vou mandar um salve especial para essa rapaziada aí, beleza? Um salve para o Victor Michael Schumacher, para o Agricultor FS, para o Juliano Bergmaier, meu amigo Lost Gamer. Salve para o Pedro Vinícius, salve para o Mutante mano, meu parceiro Fabiano, é nóis. Salve para o Anderson, salve para o Eduardo Lucian, salve para o Luan Dalsim, salve para o Joeder Furr, Igor Antônio, para o Armando José, para o Eduardo Silva, Fabrício Henrique, Rafael Domingues, Gabriel Duarte, Rainy Fiedler, William Bravo, Alisson Jesus Santos, Douglas Rafael Brein, Rodrigo Paulzinho e Keber Marchner, beleza manos? Um salve para toda essa rapaziada aí galera, e bora para o vídeo que o bagulho é doido mesmo galera, é um dia chuvoso aí, a gente tem várias tarefas agrícolas para cumprir né mano? E galera, é o seguinte né rapaziada, é... No último episódio, eu nem lembro o que que nós fez galera, no último episódio, eu só sei que nós colhemos lá a canola do outro campo, fizemos um estoquezinho lá né, para fazer o biodiesel. E galera, deixei essa palha aqui hoje, nós vamos estar recolhendo essa palha aqui tá, toda essa palha aqui nós vamos estar recolhendo hoje. Uma parte dessa palha galera, nós vamos levar lá para o centro de tratamento de capim e feno, e outra parte nós vamos transformar em fardo tá. Metade nós vamos levar lá para o centro de processamento lá de capim e feno, e a outra metade vamos transformar em fardo para fazer a forragem dos animais lá, entendeu? E galera, o que que acontece? Por que que eu vou levar a metade para o centro de tratamento de capim e feno? Porque é o seguinte galera, lá vai ficar instalado o nosso mixer de alimento especial, tanto para vacas quanto para porcos tá. Vão ficar lá os nossos dois mixers, mas primeiro eu vou fazer o das vacas, depois eu faço o dos porcos. Primeiro, prioridade é a das vacas que a gente já tem as vacas né, depois a gente vai fazer aí o dos porcos, beleza rapaziada? E galera, é o seguinte, o que que acontece manos? Agora, nós vamos até colocar aqui a cultura, colocar a canola. Agora eu estou levando esse Big Bud lá no campo 8, para estar plantando aquela canola nossa lá. Aquela canola aqui, a gente sempre planta no campo 8. Então eu estou levando lá galera, para já plantar lá, para deixar plantado lá. Porque, como vocês todos sabem né, todo episódio aí, a gente faz uma safra de canola lá naquele campo para estar transformando em biodiesel. Então a gente já fez duas safras, deu um estoque de biodiesel lá. Eu vou pegar aquele diesel nesse episódio e vou vender, entendeu? Para a gente já fazer uma moeda aí, para comprar o carregador né, que a gente tinha precisado de um carregador para pegar a palha, tá ligado? Preciso comprar um carregador, já faz tempo que eu tenho que comprar um. E agora a gente vai começar a usar bastante, por causa das vacas. Então agora sim, a gente tem necessidade, agora sim a gente compra. Da última vez eu aluguei, tá? Porque não era necessário comprar. Porque tipo assim galera, o que acontece? Vou fazer uma cabeceira aqui galera, só na parte de baixo, porque na parte de cima está suave. Então galera, o que acontece? Eu não comprei da outra vez, eu aluguei, porque é o seguinte. Lembra que eu falo para vocês sempre, quando você não vai usar muito um implemento, você não comprar ele, você alugar. Tá ligado? Naquela época galera, a gente não estava ainda pesadão de vaca, igual a gente está agora. Então rapaziada, eu resolvi não estar comprando ele naquela época. Mas agora é hora de a gente estar comprando ele. Então a gente vai estar comprando ele, beleza rapaziada? Um carregador. O carregador galera, aquela parada que você passa em cima da palha, ele vai carregando no reboque, sabe? O negócio é um bagulho daquele lá, que a gente vai comprar, entendeu? A gente vai comprar um daquele e vamos carregar aquela palha. Mas antes de comprar, eu quero estar vendendo o biodiesel primeiro galera. Por quê? O que acontece? Por que eu quero estar vendendo o biodiesel primeiro? Porque é o seguinte. Se eu vender o biodiesel primeiro, eu estou com 71 mil dólares. Se eu vender o biodiesel primeiro, eu vou ter uma noção do tanto de dinheiro, tá? Do tanto de dinheiro que eu vou precisar... Pera aí. Do tanto de dinheiro que eu vou precisar ter, né? Para fazer a parada. Porque tipo assim, eu com todo... É... Por exemplo, se eu vender o biodiesel, na verdade se eu vender o biodiesel, eu vou ter uma noção do tanto que eu tenho de dinheiro. Tá ligado? Do tanto que eu tenho de dinheiro no total. Entendeu? Aí o que acontece? Aí eu não faço gastos extrapolantes, entendeu? Então vamos pegar ali, vamos ver onde está o nosso JCB. O JCB, o JCB aqui. Olha o JCB aqui. Vamos dar uma lavada nele galera, pá. Fazer o corre com o implemento lavado, né? Sempre falo para vocês, a gente já combinou, né galera? A gente vai sempre manter os implementos limpos e lavados. Vamos dar uma lavadinha no nosso JCB aqui. Vamos estar utilizando ele agora para fazer os corre. Vamos lá então. Vamos embora. Vamos que vamos, rapaziada. O negócio é doido mesmo. Bora, bora, bora. Vamos lá. Rapaziada, o que acontece? É, galera. Agora, tá? Nós vamos lá na sede buscar o nosso tanque de biodiesel. Tá bom? Nós vamos lá na sede buscar o nosso tanque de biodiesel. Por quê? Porque é o seguinte. Nós vamos lá na refinaria. Vamos lá na refinaria, galera, para vender o biodiesel. Então nós vamos vir aqui buscar o tanque. Agora eu não lembro onde que eu coloquei o tanque. Deixa eu botar na terceira pessoa. Porque aí eu consigo enxergar melhor. É o lembro onde eu coloquei ele. Acho que ele é aquele pontinho amarelo ali atrás. É ali mesmo que ele está. Com certeza. Então, galera, a gente está vindo aqui na sede para pegar o tanque de biocombustível. Tá? E ir lá começar a carregar e vender. Vai dar três carregamentos. Que tem 135 mil litros. Tá ligado? Aqui tem... Esse tanque tem capacidade para 50 mil litros. Então a gente vai ter que ir e voltar três vezes. Tá? Porque são duas viagens de 50, mais uma viagem de 35 mil. Então nós vamos ter que fazer três viagens. Entendeu? Então vamos que vamos aí. Porque, né? Não é fácil não. A viagem vai ser longa, galera. E nós vamos ter que fazer os correios. Entendeu? Então vamos que vamos, rapaziadinha. E galera, espero que vocês estejam gostando dessa série aí. Tá? Mandei o salto para a rapaziada aí. Como prometido lá no Facebook. E galera, mano. Estamos cada dia mais pesadão aí na série. Então, galera. Vale muito o like de vocês. Tá ligado? Para fortalecer aí. Sorta do like para ajudar. Porque, mano. Sem o like de vocês, galera. O vídeo não é divulgado, tá? Enquanto vocês dão like e comentam no vídeo. O YouTube entende que vocês são ativos no canal. Então vocês recebem mais notificações. Entendeu? Vocês recebem mais coisas sobre o canal. Então, galera. Mesmo que você... Tipo assim. Ah, você não sei o que comentar. Comenta qualquer coisa aí. Salve. Comenta aí, galimano. Como é que você tá? Que eu vou responder você. Entendeu? Faz seu comentário e dá o seu like. Que aí o YouTube entende que você é ativo no canal. E você vai receber sempre notificações nossas aqui. Tá bom, galerinha? Então, sempre aí que possível. Comente no vídeo, tá? E deixe o seu... O seu like. Que o YouTube entende que você é ativo no canal. Porque o YouTube funciona assim, galera. Ele... É... Por exemplo. Esse negócio de notificação. Antigamente, a gente se inscrevia muito no canal. E recebia notificação de todos os canais o dia inteiro. Então, o YouTube fez essa parada da notificação. Tá ligado? Isso é bom por um lado. Só que é ruim por outro. Porque ele só manda notificação se você for ativo no canal. Então, você tem que comentar. Você tem que sempre estar conversando aqui. Tá ligado? Pra o YouTube estar te mandando as notificações. De quando eu... Deixo vídeos prontos pra vocês. Beleza, rapaziadinha? Então, mano. Não deixe de comentar. Não deixe de deixar o seu like. Tá? Vamos aqui carregar, galerinha. O negócio de biodiesel. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá carregando. Aí, tá enchendo, galera. Tinha que até tremer, ó. Tinha que até balançar. Tá vendo que da hora? Muito top, né, galera? Ainda tem uma balançadinha. Tá vendo, ó? Olha. Tá balançando, ó. Ó o pneu. Ó o pneu. Ó o pneu. Ó. Pneu muxim, galera. Que da hora, né? É uma top essa física dos pneus do farm. É bem legal, galera. Bem bacana mesmo. Eu gostei demais. Podia ter isso bem, ó. Desde antes já, né, galera? Mas só agora, né, mano? Mas graças a Deus aí os caras, né? Pensaram em nós. Colocaram uma paradinha da hora aí pra gente, né? Eu acho que agora, galera, com o farm... Com o que eu tô indo crops aí. O farm 19 ele vai ser bem mais legal, mano. Tá ligado? Ele vai ter muito mais recursos. Olha aqui. 42 mil nós temos de alimento pras vacas. Vamos ver agora ali quanto a gente tem de composto. Galera, nós temos aqui, ó. 100 mil de composto, galera. 100 mil. 100 mil ou um milhão? 100 mil, galera. Nós temos de composto, ó. 100 mil, mano. Pra... Pra tá fertilizando os campos. Eu acho que eu vou comprar depois um tanque. Pra fertilizar os campos com... Com fertilizante líquido, galera. Pra gente não ficar gastando dinheiro, ó. Sabe? Que nem uns doidos. Entendeu? Já encheu aqui. Vamos que vamos. Vamos lá vender, galera, né? Agora. Galera, tipo assim, ó. Uma parada que é bem legal. Do... Você vender o biodiesel. Que é o seguinte. É... O que acontece? Quando você coloca essa refinaria de biodiesel. Ela... Quando você coloca o negocinho pra você vender. O que acontece? Cada mil litros de biocombustível. Ele te dá 2 mil dólares de lucro. Independente da dificuldade. Fácil, difícil ou normal. Aqui nós estamos jogando no normal. Tá dando 2 mil. Se eu estivesse jogando no fácil. Ia dar 2 mil também. Não é que nem as culturas. Ele não varia. Agora. Tem mapas, tá? Há mapas. Que ele já vem com a refinaria. Quando a maioria dos mapas... É... Não todos, tá? A maioria. Quando o mapa já vem com a refinaria. O que que acontece? Ele muda o preço do biodiesel. Conforme o tempo vai passando. Ele vai trocando o preço do biodiesel. Entendeu, galera? Ele vai mudando o preço. Como se fosse... Como... Deixa eu ligar o trânsito aqui, galera. Porque... Às vezes, mano. A gente não tá com o trânsito ligado. Às vezes eu desligo o trânsito, galera. Porque eu tô fazendo alguma coisa em off. Entendeu? E o trânsito tá me atrapalhando. Então, às vezes, eu desligo ele. Porque, às vezes, eu vou transportar alguma coletadeira. Fazer alguma coisa e eu desligo o trânsito. Então, galera. Tipo assim. Aí. Quando o mapa tem o negócio do biodiesel. O que que ele faz? Ele muda. Conforme a grande demanda. Tem igual as culturas. A mesma coisa acontece. Entendeu? Vai conforme a grande demanda. Então, galera. Acaba aqui, tipo assim. Sendo uma parada muito legal. Tá ligado? Uma parada bem bacana. E, mano. Muito foda. Tá ligado? Porque, assim. É... Acaba sendo muito foda. Porque ele muda o preço. Igual as culturas. Tá ligado? Então, por isso que é mais legal. Quando você já baixa o mapa. Que tem o biodiesel. Agora, nesse caso aqui. O preço do biodiesel. Ele sempre vai ser o mesmo preço. Entendeu? Então, por isso que eu aproveito bastante. Porque aqui nós implementamos o mod no mapa que não tinha. Então, isso. Né? É legal, galera. Acaba por... Por ajudar muito a gente. Entendeu? Então, vamos que vamos, rapaziada. Negócio é doido, mano. Vamos lá vender esse biodiesel aqui. Eu coloquei pra vender, galera. O legal é que eu coloquei o biodiesel pra vender em um lugar aonde, tipo assim, tem um posto de gasolina atrás. Tá ligado? Aí eu coloquei pra vender ali. Olha aqui, ó. Nós estamos passando aqui, galera. Por trás da nossa estação de tratamento de capim e feno. Tá vendo? Estamos passando atrás dela aqui, ó. Olha lá, rapaziada. Estamos passando bem atrás dela. Bem legal, né? Isso aqui, galera. Pra quem tá chegando agora. Foi tudo a gente mesmo que fez. Tá ligado? Foi tudo nós mesmos que fizemos esse negócio aqui. E ficou muito legal. Gostei demais. Vamos vender o biocombustível. Vamos ver quanto que vai dar de dinheiro. Vamos lá, galera. Vamos ver quanto que vai dar de lucro isso aqui, hein? Vamos ver se tá tudo certo, né, galera? Vamos dar uma lavada aqui no implemento. Já tá na metade do campo. Vamos dar uma lavadinha nos implementos enquanto vende tudo lá? Né, galerinha? Pra não ficar parado, né? Quanto mais serviço a gente fizer simultaneamente, é melhor pra gente. Porque, tipo assim, galera. A gente vai fazendo as tarefas e vai adiantando o serviço. Entendeu? Então, o que a gente puder adiantar de serviço. É melhor pra nós mesmos. Entendeu? Então, por isso que às vezes eu adianto bastante coisa. Se eu tô fazendo alguma coisa, eu adianto. Vou, lavo, implemento. Entendeu? Porque o implemento tá sujo aqui, ó. As rodas sujas. Te vem, te lavo. Não custa nada, tá ligado? Só dar uma lavadinha aqui, marota. Se bem que não quer lavar a roda também, mas tá lavando. Olha lá, lavou. Lavou a roda, lavou a roda. Vamos lá, hein. Ah, esse aqui tá sujão, galera. Vamos lavar ele aqui. Olha o dinheiro subindo. A gente tava com 71 mil. Então, a gente fez... Acho que vai dar 171 mil no total ali. É pra dar isso daí no total, né, galera? Tem que dar 171 mil no total. Porque se a gente encheu 50 mil lá, tem que dar 100 mil de lucro. A gente tinha 71 mil, então 171 mil. Ah, na verdade a gente tinha 65 porque tinha gastado um pouquinho com o funcionário, né? Bom, vamos lá pegar o JCB. Cadê? 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 Aê. Ó, 91 mil deu. 98 mil, galera. Então, rapaziada, vou fazer o seguinte. Vou vender todo o biocombustível. E assim que eu terminar de vender todo o biocombustível, eu já volto com vocês aí, rapaziada. Pra gente já começar a carregar aquela palha lá, tá bom? Tamo junto, manos. É nóis. Bom, rapaziada. Tamo de volta aí, galera. Terminei de vender agora o biocombustível que sobrou. Tá, rapaziada? No total aí, vocês podem ver ali no nosso dinheiro. Estamos com 329 mil. Tá ligado, galerinha? Já tamo com uma moedinha aí. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou deixar esse tanque... Opa! Bateu e voltou, hein? Eu vou deixar esse tanque, galera, aqui na sede. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. É... Eu vou deixar esse tanque aqui na sede, galera. Nós vamos pegar. E nós vamos lá pra... Pra loja, tá? Porque, tipo assim... Ahn... Nós vamos comprar o carregador. Entendeu, galera? E depois que a gente comprou o carregador... A hora que a gente for vir bazucaar... A primeira foi vir trazer, né? O primeiro... O primeiro tanto aí de... Primeira quantidade. Primeira carreta. Né? Primeira carregada aí de... De palha. Aqui pro nosso... Estação de capim e feno. Nós vamos comprar aí... Ahn... O mix... Né? A misturação... O mixer... Dos animais, tá? Que é o mod que eu baixei aí... Que é o mixer estático... Que você coloca lá... Você pode despejar as coisas de carreta... Fica muito mais fácil pra alimentar os animais... Muito mais legal. Tem um mod que alimenta os animais automaticamente, tá? Só que, galera... Automaticamente também já é demais, né? Aí não... Aí perde a graça do game. Então eu preferi... Tá baixando esse mixer... Tá? Que é muito bom. Ele é muito legal. Creio que ele vai ajudar muito a gente aqui no nosso trabalho. Tá bom, galera? E vai ajudar mesmo... Muito mesmo no nosso trabalho. Porque... Só da gente poder despejar... Grama de carreta... Palha de carreta... E ele misturar... E a silagem de carreta, mano... E ele misturar, tá ligado? Vai ajudar muito, galera. Muito mesmo. Entendeu? E nós estamos nesse episódio aqui... Não sei se vocês devem ter percebido já, né? Não é possível. Não tem como não perceber... Que nós estamos trabalhando no meio da tempestade, né, galera? Nós somos fazendeiros duros aqui. Não tem mais ninguém. Galera, os carregadores que eu estou falando... Olha aí, ó. Tem a... A bazuca da Big Bud. Eu não tinha nem visto. Um inscrito falou pra mim. Aí eu agora cliquei pra dar uma olhada. Mais pra frente eu vou comprar ela. A bazuca da Big Bud. Deve ser gigantesca, né? Deve ser bem louca. Carregador é esse aqui, galera, ó. Cadê? A box. Cadê? 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 Aqui, ó. Cadê? A box. Aqui, ó. Cadê? Cadê aí? A box basculantes. Tá, tá, tá. Aqui, ó. Carregadores. Aqui em cima. Isso aqui, ó. Vamos comprar, galera. Vamos comprar logo um pesadão forte, né? Que já é pra, sabe, fortalecer já o corre daquele jeito, tá ligado? Vamos comprar um pesadão já que já é pra... Já tá fazendo o corre da hora, né? Porque não adianta nada comprar um pequenininho, galera. Olha o tanto de palha que não é tempo pra recolher, tá ligado? Vamos comprar logo um grandão logo aí que já fortalece já o corre já e já sai pegando o palha que nem louco, entendeu? Vamos que vamos, galera. O que que esse carregador faz? Ele vai... Ele tem uma barra aqui na frente, né? Que é tipo uma barra sugadora, tá ligado? Você abaixa ela. Aqui, ó. Eu abaixo ela. Tá vendo ali, ó? Ó, bem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, lá abaixa ali. Tá vendo, ó? Eu abaixo ela aqui, ligo. Ele vai sugando a palha de dentro do negócio pra... De fora do negócio aqui pra dentro. Aí aqui dentro tem uma esteira que vai jogando ele pra trás e vai compactando ele aqui dentro. Não compactando, né? Vai armazenando, tá ligado? Então nós vamos fazer esse corre aqui. Vamos pegar e vamos descarregar lá na estação de Capim e Feno. Aí assim que a gente descarregar lá, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Assim que a gente descarregar lá, galera... Nossa, que legal, rapaziada. Quando tá chovendo, eu não sabia disso. Olha que louco. Quando tá chovendo, o campo fica com lama, ó. Olha lá que louco. Eu via que subia uma terra, galera. Mas que ficava lama, eu não tinha visto, não. Que da hora, galera. Nunca tinha parado pra reparar nisso, galera. Mas é porque eu tô usando o mod do For Real, tá ligado? Do chão realista lá, sabe? Vamos lá, galera. Agora, ó. Você viu? Abaixei, liguei, ó. Olha lá dentro, galera, ó. Ele começa a sugar e encher de palha lá dentro. Tá vendo, ó? Tá vendo, galera? Se eu não me engano, esse carregador tem uma capacidade aí de uns 50 mil, mais ou menos. Então vai ajudar bastante a gente aí no corre. Galera, eu não comecei esse episódio, tá? Em turnos. Porque eu vou começar a usar um mod aí, que é uma surpresa, tá? Vou começar a usar um mod aí que vai mudar totalmente, radicalmente, a nossa maneira de jogar aqui, tá ligado? Então eu não quis estar usando esse daí porque, mano, vocês vão ficar louco a hora que vocês veem o mod que eu vou usar. E o jeito que eu vou usar esse mod aí, tá ligado? Eu tô pensando no jeito de... Eu tô estudando, galera. Eu tô escrevendo no meu caderninho. Tem o caderninho que eu escrevo meus projetos, tudo. Tô estudando, tô escrevendo tudo certinho. Pra gente fazer o corre, galera, do jeito fenomenal, tá ligado? Do jeito absurdo. Então eu espero mesmo que vocês gostem, tá ligado? Que vocês curtam. Porque vai ser muito louco essa parada que eu vou fazer. E vocês vão curtir demais, rapaziada. Vocês vão curtir muito mesmo. Vocês vão ver que louco que eu vou fazer, galera. Vai revolucionar a nossa forma de jogar. Vai adicionar tarefas absurdas pra gente. E vai fazer a gente usar todos os recursos do jogo, tá? Então, manos, só aguardem que vai ser sucesso total, velho, essa parada. Beleza? Então, galera, ó. O legal também desse carregador é que ele carrega e enche bem rápido, tá? E, tipo assim, a gente tem que ficar esperto. Porque, né? Às vezes, né, mano? Ele não vai caber o mesmo tanto que a gente tá pensando lá na estação. Só que é muito grande o nosso local lá de armazenar capim e feno, galera. Então, não precisa se preocupar com isso, tá ligado? Porque é bem grande lá e, mano, vai caber sim. E, galera, o inscrito me falou pra eu começar a abastecer os meus veículos com biocombustível. Tá, rapaziada? A partir do próximo episódio aí, que a gente fizer aquela safra da canola que eu plantei lá, nós vamos tá começando a abastecer os nossos implementos com biodiesel. Pra parar de, tipo assim, pra gente não ter mais necessidade de ficar gastando dinheiro com diesel, tá ligado? No posto de gasolina. Então, a gente vai começar a abastecer os nossos implementos todinhos com biodiesel, tá ligado, rapaziada? Porque vai facilitar bastante a nossa correria e vai fazer a gente gastar menos dinheiro também, né? Porque a gente gasta muito dinheiro. E isso daí vai fazer a gente gastar bem menos dinheiro, entendeu? Vamos lá, vamos que vamos, hein, rapaziades? Ó, vai encher. Vai encher, vai encher. Encheu. Vambora. Agora, o que nós vamos fazer agora, galera? Agora, rapaziada, vou fazer a meia volta aqui. E nós vamos lá pra estação de capim e feno. Que agora a estação de capim e feno, nossa, vai ser uma estação de capim e feno e palha. E mais pra frente eu vou despejar a silagem lá também. Toda a silagem que a gente produzir, que a gente compactar ela e fermentar, eu vou jogar em carretas e a gente vai despejar tudo lá. E vai utilizar tudo direto de lá. Nós vamos, mano, eu vou fazer um esquema, galera, de esteira ali que vocês vão ficar bestas de ver. Esse absurdo esquema que eu vou fazer ali. Vocês vão ficar doidos. Vocês vão ver. Só tô esperando sobrar uma grana, porque aí a gente tem um dinheiro pra, né, fazer os corres, né, galera? Que aí não atrapalha, né? A gente tem grana pra fazer as correrias. Entendeu? Então, nós temos que, né, fazer as coisas com calma, tá ligado? Porque não adianta nada eu fazer as paradas agora lá, meter o louco e depois ficar sem dinheiro, tá ligado? Ficar aí as mínguas. Porque, tipo assim, galera, não sei se vocês perceberam, mas o alimento das nossas vacas, ó, tá no sal, ó, tá no osso, né? Eu tenho que alimentar as vacas. Só que eu não alimentei elas ainda, por quê? Agora, por que que eu não tô alimentando as vacas lá? Porque, assim, eu tô querendo colocar, levar essa paria primeiro pra lá e colocar o mixer. Porque aí, galera, a gente já começa a alimentar elas sem interrupção. Entendeu? Então, enquanto estiver interrompendo essa alimentação das vacas e tal, eu vou dar uma segurada. Tá ligado, rapaziada? Pra, né, pra não ficar gastando dinheiro à toa. Porque não adianta nada ficar alimentando de migalha. Aí nós vamos começar a alimentar de monte. Só tô esperando terminar esse corre aqui da palha e colocar agora lá... Opa! Pera aí que... Acho que é por causa da chuva, galera. Não é possível. O trator deslizou a segunda vez já que acontece isso, já, galera, nesse vídeo. Então, rapaziada, o que nós vamos fazer? Nós vamos despejar isso aqui lá agora e colocar o mixer. E, tipo assim, igual eu tava falando, eu tava esperando, então, né, terminar, colocar isso daqui pra gente alimentar as vacas. Porque a gente alimenta elas já pesadão, entendeu? Por isso que eu não tô alimentando elas agora. Elas aguentam um pouquinho, minhas vaquinhas aguentam. Elas tão tudo bem. Elas são bem tratadas, galera. Se fossem umas vacas maltratadas, elas não iam aguentar o baque. Mas como elas são umas vaquinhas bem tratadas, elas vão aguentar de boa. Entendeu, rapazes? Galera, eu vou despejar aqui, ó. Bom, a gente já tem ali a... A... O capim lá atrás, ó. O verde é o capim ali. Nós temos a grama virada aqui na frente. Né? Que é a grama seca. Agora nós vamos... Na verdade, ela vai virar uma grama molhada com essa chuva aí, né? Agora nós vamos colocar a palha aqui, ó. Peraí, vamos... Vamos colocar com sabedoria, né, galera? Pra não dar shabu. Porque se não, né, coloca errado aqui. Aí eu quero ver. Vamos descarregar essa palha aqui, galera, ó. Vamos lá. Tá vendo, galera? Vamos descarregar essa palha aqui, ó. Fazer uns montes aqui, ó. Vamos lá. Vamos que vamos. Pra dar uma aceleradinha. Vamos lá. Só fazendo uns montes de palha aqui, galera. Agora nossa estação é de tratamento de capim, feno e palha, hein? Agora, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos já comprar os mixers aqui. Vamos comprar os mixers. Cadê os mixers? Ah, cadê, cadê? É objetos colocáveis. Vamos colocar um mixer aqui, né, galera? Pra já, né? Fortalecer a correria. Esse mixer vermelho aqui é o mixer do alimento das vacas, tá? Esse é o mixer vermelho. Esse aqui, o que ele faz? Ele ajuda na alimentação das vacas, tá? Exclusivamente das vacas. Então, vou estar colocando esse mixer bem aqui, galera, ó. Bem aqui. Vou colocar esse mixer aqui assim, ó. Tá bem aqui certinho, ó. Por que eu vou colocar bem aqui, galera? Logo aqui. Ou eu coloquei ele mais pra trás. Não sei. Vou colocar ele aqui, galera. Porque já fica na beira da estrada já, sabe? Ou vou colocar ele aqui? Vou colocar ele aqui, ó. A gente pode concretar ali. Fazer um negócio bem legal. Bem aqui. Vou colocar ele, ó. Ou não? Não. Vamos por aqui mesmo, galera. Vou por aqui mesmo. Vou por aqui, ó. Vamos por ele aqui. Bem aqui. Porque aqui é... Já na beira da estrada é mais fácil. E aí eu coloco mais pra lá. E depois eu vou me arrepender que eu tô ligado. Pronto. O que esse mixer faz, galera? Esse mixer faz o seguinte, ó. Você coloca aqui a grama, aqui a palha e aqui a silagem. Um em cada lugar. Entendeu? Você coloca um em cada lugar aqui. Aí, galera. O que esse mixer faz? Ele joga tudo aqui dentro. Aí ele mistura a ração aqui. E você vem aqui com a... Com o seu... Ó. Aí você vem aqui com a sua... Com o seu... É, com a sua carretinha. Com o carretão e tal. Aí vai encher aqui. Tá ligado? É só ir lá e despejar no coxo dos animais. Entendeu? Aí eu já deixei aqui. Porque aqui já tem a grama. Aqui já tem a palha. E eu vou começar... Eu vou ter que trazer silagem pra cá também. Aí eu já deixei aqui. E o dos porcos é a mesma coisa. O dos porcos eu vou colocar do lado desse daqui. Entendeu? O dos porcos eu vou colocar bem do lado desse daqui. Entendeu, rapaziada? Aliás, vamos já colocar o dos porcos também já, vai? Bora colocar o dos porcos também, galera? Porque eu já ponho os dois. Já fica tudo pronto. Vamos pôr o dos porcos aqui já também, vai? Vamos lá. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos pôr o dos porcos também. Porque ele já fortalece o corre. Já faz os dois. Já coloca tudo já, entendeu? Vamos dar uma viradinha aqui na câmera. É pra gente ter uma noção do que tá acontecendo. Vamos lá. Vamos botar o dos porcos aqui já, ó. Vamos botar uma distanciazinha um do outro, né? Que é pra ter espaço pro... Pra abastecer. Quando eu for vir, abastecer com a carreta aqui, né? Não adianta nada também, né? Fazer um corre que não tem espaço. Vamos lá. Pronto, galera. Já colocamos os dois mixers aqui, ó. Já era, tio. Agora, fi, só alegria. Tá ligado, rapaziada? Agora é só alimentar os animais daquele modelo. Entendeu aí, ó? Já estão com os dois mixers. O mixer dos porcos e o mixer das vacas. Só que eu acho que o mixer dos porcos, galera, ele... A mistura é diferente. Acho que o mixer dos porcos é com cultura, tá ligado? E o mixer das vacas é com... Com grama, fena e etc. Entendeu, rapaziada? Então, galera, é o seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá, galerinha? Tá quase 30 minutos de vídeo aí, manos. Foi mais um dia de trabalho. Agora eu vou terminar de carregar. E no próximo episódio, o que a gente vai fazer? No próximo episódio, a gente vai fazer... No próximo episódio, nós vamos enfardar, tá ligado? E vamos colher aquela canola lá de cima, tá bom? Nós vamos enfardar metade daquele campo de grama lá. Aquele campo lá que tá cheio de palha. E vamos colher a canola. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comente aí. Eu assisti até o final. Se você gosta de Farm Simulator 17, comente aí. Eu adoro Farm Simulator 17, beleza? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Família Galimano Gamer. Fechadão. Se não é inscrito, se inscreva. Sorta do like pra fortalecer. Tamo junto. É nóis, rapazes. E até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto. Mas você vai palmother. Em contato. E aí